O sistema de notificação eletrônica já está disponível para os motoristas de Goiânia. O condutor que se cadastrar terá direito a um desconto de até 40% em multas de trânsito. A partir do dia 15 de agosto, as pessoas que estiverem aderido ao programa, eles poderão, a partir daí, fazer a adesão para então ter esse desconto. É um programa que foi criado em 2016. O prefeito Rogério, juntamente com o nosso secretário Marcelo Torrubi, esteve em Brasília para agilizar a efetivação deste programa. E a partir de agora, nós temos esse benefício. Ou seja, quem levou multa do dia 14 de agosto para trás não tem acesso a esses 40%. Muita gente estava confusa sobre essa informação. Exatamente. Somente para as autuações feitas a partir do dia 15 de dezembro e para as pessoas que fizerem adesão antes de serem notificadas. Além disso, é importante dizer que esse desconto de 40%, ele só vai ter quando ele pagar a multa dentro do prazo de vencimento desta. Caso contrário, perdendo o prazo, ele também perde a prerrogativa desse desconto. Para ter acesso ao programa, o motorista precisa aderir ao sistema por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser baixado na loja de aplicativos dos aparelhos com sistema Android e iOS. Com esse sistema, ele pode ser notificado em até 5 dias ou menos, dependendo da forma que o auto aconteceu. Além disso, é mais rápido, o condutor terá um desconto maior e automaticamente vai ter também um benefício para o órgão autuador, para os órgãos atuadores, no valor de custo, no envio de notificações. Isso todos ganham dentro desse processo.